No que se refere à educação, professores mais bem remunerados, escola em tempo integral, profissionais tecnicamente qualificados e maior capacidade de produzir conhecimento científico e tecnológico e, portanto, inovação. A educação é um dos caminhos fundamentais de aumento da competitividade do Brasil, de inclusão social e de democracia e cidadania. Nos próximos quatro anos, nós chegaremos, como vocês viram, a 20 milhões de brasileiros formados pelo Pronatec e 200 mil jovens formados pelo Ciência Sem Fronteira, estudando nas melhores universidades do mundo.